Alô você, Sequeira Júnior, boa tarde a todos do Plantão Alagoas, aqui em Arapiraca, na redação de 7 segundos, destacamos sim esse ato que aconteceu ontem no final da manhã, aqui em Arapiraca, esse bandido que invadiu um condomínio fechado, manteve como refém duas barbás e também duas crianças que estavam dentro dessa casa. Informações da Polícia Militar dão conta que a segurança interna deste condomínio acionou o batalhão aqui pedindo reforço e ajuda, já que ele mantinha as vítimas como reféns. Após muita negociação e diálogo com o acusado, ele resolveu se entregar, esse que você acompanha nas imagens é Jennifer David Ferreira, de 22 anos, ele foi convencido a se entregar, ele é acusado em vários arrombamentos a residências aqui em Arapiraca, com ele estava uma pistola .40, semana passada a polícia chegou a invadir a residência em que ele morava, encontrou vários objetos furtados de residências aqui de Arapiraca, onde ele arromba e tenta subtrair todos os pertences de valor desses locais. Ele agora encontra-se na casa de custódia aqui de Arapiraca e deve responder por este ato e foi reconhecido por diversas vítimas que estiveram na central de polícia. E a polícia continua fazendo seu trabalho ostensivo e rondas pela zona rural e urbana da cidade. E ontem, no povoado Bananeiras, a polícia conseguiu flagrar um jovem que estava armado nessa abordagem realizada por militares aqui do 3º Batalhão. Ele foi identificado como José Augusto Calvalcante dos Santos, de 19 anos, estava com arma calibre 22. Os militares encaminharam ele aqui para a central de polícia de Arapiraca, que fica no bairro Baixão. Ele não quis dizer para que estava usando essa arma, se era para se defender ou se para a prática de assaltos, já que a região tem vários registros de ataques de roubo de motos e ataques a coletivos que fazem a linha para aquela comunidade, que é um distrito muito grande aqui na zona rural de Arapiraca. Olha, se queira, a nossa última informação vem de São Sebastião, município aqui da região metropolitana do Agreste. Quatro homens armados em duas motocicletas invadiram na tarde de ontem a agência dos Correios da cidade, renderam todos os clientes e funcionários e fizeram arrastão. Levaram dinheiro, joias, celulares, a arma do vigilante e até o colete balístico. Os bandidos conseguiram fugir rapidamente usando uma estrada que dá acesso ao município de Feira Grande. A polícia tentou ainda localizar os criminosos, mas não obteve êxito. O grupo conseguiu fugir levando dinheiro e os pertences das vítimas, além disso, o colete balístico e a arma do vigilante. O fato foi registrado na delegacia de São Sebastião. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. São com essas informações que finalizamos nossa participação de hoje aqui dentro do Plantão Alagoas. Agora segue com você, Siqueira Júnior.